Primeiro tema do dia, olha só, o presidente Temer decidiu afastar por 15 dias quatro vice-presidentes da Caixa após recomendação do Banco Central e do Ministério Público Federal. São eles, Deuzdina dos Reis Pereira, de fundos de governo e loterias, Roberto Derzier de Santana, do governo, Antônio Carlos Ferreira, da área corporativa, e José Henrique Marques da Cruz, chefe da área de clientes e negócios. A Caixa já anunciou os nomes dos quatro interinos. O BC sugeriu que a Caixa afastasse os seus vices após investigação do próprio Banco e do MPF que apontarem em suspeitas de corrupção e outras irregularidades envolvendo os executivos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que caberá ao Conselho de Administração do Banco a decisão final a respeito do afastamento. Isso porque a instituição vota na próxima sexta seu novo estatuto, que deve conferir ao colegiado poderes para nomear e exonerar os executivos. O André Aza, eu vou começar esse tema com você. Como é que você viu aí o afastamento desses vice-presidentes, né? E se é necessário um pente fino, não só na Caixa, mas também em outras estatais. Como é que você viu essa notícia? Vai lá. Sim, decisão correta, talvez tardia e muito bem-vindo o pente fino. Vocês sabem que eu sou pessimista, mas às vezes se avança no Brasil. Talvez estejamos diante de um avanço tendo o baú sem fundo da Caixa Econômica Federal como início. Vocês vejam que a ideia de um Conselho de Administração definir, portanto, um colegiado, definir os vice-presidentes, os 12, talvez haja vice-presidentes demais, essa é outra discussão. Mas que caiba ao Conselho de Administração do Banco a decisão de nomear e exonerar, é uma coisa, sinceramente, tão óbvia, né? É uma coisa, sei lá, anos 80 e o Brasil está chegando lá agora. Muito bem-vindo. Há uma lei, a Lei 4.595 de 1964, que dispõe sobre instituições financeiras. É aquela que prevê que diretores de bancos públicos, no caso da Caixa, devem ter reputação ilibada. Está aí definido em lei o critério. Se há, entre os 12, 4 contra quem há investigações, há suspeitas, investigações no caso da Polícia Federal, ponto final, não podem ser. E são em decorrência de nomeações políticas. Boa parte desses 12 estão lá por nomeação política. Parabéns, muito bom. Queria, no entanto, apontar um problema. Um problema importante. São quatro aqueles sob suspeita. São quatro, portanto, os afastados preventivamente, que depois, sem dúvida nenhuma, não voltarão ao cargo. A Caixa terá o seu estatuto refeito e uma forma profissional de lidar com a diretoria. Ótimo. Mas, em dezembro, e aí que está o ponto da politização do Ministério Público, em que tem batido na tecla aqui. Em dezembro, diante dessa situação, o que propôs, o que pediu e fez pressão ao Ministério Público? Para que o governo tirasse os 12 vice-presidentes de uma vez. Inclusive aqueles oito, alguns dos quais técnicos, que não são indicação política, que não tinham nada contra si. Qual é a intenção de uma recomendação como essa, de que se tire os 12? É paralisar o governo. Por que não pediu exclusivamente o afastamento dos quatro, afastados agora? Então, há muita complexidade nesse troço, mas avançamos. O que você acha, Amadu? Eu acho que tem roubalheira nessa história, roubalheira grossa. A roubalheira na Caixa Econômica começou já há bastante tempo. Na verdade, era para todos os vice-presidentes serem afastados. As autoridades da área econômica, junto com o Ministério Público, eles já estavam investigando esse pessoal há muito tempo, e o intento deles era o afastamento de todos os vice-presidentes da Caixa. Negocia de lá, negocia daqui, como tudo nesse governo do Temer, acabou sobrando para quatro, que deviam ter as costas menos quentes, padrinhos mais fracos. Se sabe, se sabe, se cuticha por aí, que a Caixa Econômica Federal, ultimamente, era fio do Eduardo Cunha e do Moreira Franco. Vamos investigar isso. Vamos investigar isso. Todo mundo sabe que a Caixa Econômica Federal está cheia de créditos podres. Está cheia de esqueleto apodrecendo dentro do armário. Então, o que se está fazendo é pouco. O que se está fazendo é muito pouco. Na verdade, o que tem que fazer, pessoal, é vender essas estatais todas, privatizar esse negócio todo, porque isso aí é banco de negócios, banco de negócios pessoais, privados, de político. Essas indicações políticas, isso é um escracho, isso é um absurdo. Isso é uma coisa que tem que acabar definitivamente. Então, tem que privatizar, sim, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e mais o que vier pela frente. O Brasil não tem mais capacidade, não faz sentido você sustentar esse tipo de estrutura que só serve, só serve para enriquecer político e funcionário cooptado. Luciana, a investigação apontou indícios de que o vice, o Derzier, Santana, teria fornecido informações sobre operações do banco a Temer e ao ministro Moreira Franco, o próprio Madu se referiu a pouco, ou atendido a pedido dos dois. E falando hoje a jornalistas, em Brasília, o Moreira Franco afirmou que qualquer solicitação a Derzier ocorreu no âmbito funcional. Como é que isso repercutiu aí em Brasília, o afastamento, enfim, todas essas questões envolvendo o próprio Moreira e também o presidente Temer? Olha, o governo está tentando se defender, porque ele está sendo criticado, porque demorou muito a tomar uma atitude, porque essas pessoas que foram investigadas, muitas, elas tinham ligação, inclusive, muitas reclamaram que eram pressionadas, inclusive, pelo ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que já está preso desde 2016. Então, assim, não houve uma reformulação, partidos políticos continuam e continuaram fazendo indicações, principalmente o PP, PR, PRB e MDB, que fizeram o maior número de indicações políticas lá para a Caixa Econômica Federal. Agora, o que chama muito a atenção é que o governo está querendo capitalizar a Caixa também com recursos do Fundo de Garantia. É até uma ação que ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal de Contas da União, que não gosta dessa ideia. Então, o governo tenta minimizar aí as críticas que vem sofrendo, mas houve, sim, uma grande demora numa tomada de atitude. Andressa, puxando até o gancho do que disse também o Madureira há pouco, do uso desses feudos políticos nas estatais, claro, todas elas costumam alojar muitos aliados. Você acha que, de alguma maneira, esse afastamento desses vícios pode atrapalhar um pouco, claro que corretíssimo, pelo que a gente está valendo aqui, mas atrapalhar um pouquinho na tentativa de aprovar a reforma da Previdência, já que normalmente são todas indicações políticas. Como é que você vê esse questionamento também, que acho que cabe aqui para a gente abordar um pouquinho? Eu acho que na origem do pedido, aquela do Ministério Público de afastamento dos 12 vice-presidentes, sendo que apenas 4 eram investigados, ali, como tenho falado aqui, como temos visto no caso da suspensão da posse da Cristiane Brasil, da paralisação da privatização do Eletrobras, há uma tentativa, não à toa, vindo daqueles prejudicados no bolso pela reforma previdenciária para brecar esse importante avanço do Brasil. Não tenho dúvida disso, tá? Dito isso, sim, tem impacto. Considerando também, eu concordo com o Madureira, tá? É necessário, urgente, privatizar tudo, diminuir a superfície do Estado. Quanto menor essa superfície, portanto, menos espaço onde se colocar apadrinhados, onde se mobilizar dinheiro público para interesses pessoais. Isso é óbvio. No entanto, uma vez que algo de Estado, infelizmente, sempre existirá, não se pode criminalizar também a indicação política. Nem toda indicação política é criminosa, nem todo indicado político é bandido. Certo? A Luciana falou uma coisa importante, eu queria chamar a atenção, porque isso se dá, essa movimentação relativa à Caixa, no momento em que o governo, e é algo a se repudiar mesmo, tenta negociar para a Caixa o perdão, ou a renegociação, não é perdão, a renegociação de dívidas do banco da ordem de 15 bilhões de reais com o FGTS. O que isso significaria? 15 bilhões, ou próximo disso, liberados para a Caixa fazer operações, para fazer investimentos, para liberar crédito no ano eleitoral. Lembrando também que o Eduardo Cunha, nessa última, nessa último pedido de condenação, o FGTS faz parte. Então vocês vejam que há também muito dinheiro no momento em que se mexe nessas vice-presidências, é bom ficar atento. Legal. Alguma coisa, Madu? Não, uma coisa só que eu discordo, André, é o seguinte, toda nomeação política, ela vai ter a expectativa, digamos assim, de um favor, de uma reciprocidade, né? Não existe almoço grátis, ainda mais no campo da política. Então, não vejo sentido, André Asa, em nenhuma empresa estatal ou para-estatal, eminente, é uma empresa de operação técnica, você ter indicação política, não vejo nenhum sentido, entendeu? A não ser, realmente, você obter, através dessa indicação, algum tipo de vantagem, né? Algum tipo de remuneração extraordinária. Eu não consigo entender como é que você pode admitir uma indicação política para uma diretoria do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, do Correios, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Por que que os políticos têm esse direito? E é o zero e o zero, eles fazem isso para ter aquilo ali, é mais uma capitania hereditária. Eles botam o pé lá, botam lá um protegido seu, com um único objetivo, né? De abrir o cofre. Bom, gente, vamos... Madu, eu entendo o seu ponto. Patrick. Claro, vai lá. Eu entendo o ponto do Madu. De fato, não faz sentido. Não faz sentido. O que não significa, não fazendo sentido, que toda indicação política represente uma atividade criminosa, que o indicado seja criminoso, que vá cometer um crime. É algo que devemos combater? Devemos. Só que, enquanto houver essa superfície grande do Estado, e couber ao político fazer uma indicação, ainda que técnica, essa indicação será sempre política. Não tem jeito. Queria aproveitar, Patrick Santos, e fazer uma observação importante aqui, relativa a um assunto. Mais uma vez, e é evidente que tem a ver com o fato da gente estar aqui criticando o Bolsonaro, tentando entender esse fenômeno, e fazendo críticas duras, voltam esse papinho, e eu quero esclarecer, de financiamento do BNDES. O camarada está dizendo aí, ah, o Andreasa quer privatizar tudo, menos BNDES. Não, quero privatizar o BNDES também. Eu não tenho nada no BNDES. O BNDES faz empréstimo, libera crédito, faz empréstimo para empresário. Eu sou empregado. Deixar bem claro, eu nunca recebi, não é ilegal, hein? Não é ilegal. Mas eu nunca recebi, nunca lidei com um real de dinheiro público, muito menos do BNDES. Não cola em cima de mim isso, não.